Boa noite galera, esse vídeo de eventualmente quase recuperar o conjunto de vídeos, eu vou falar sobre o Império Maia. O que conhecemos de Império Maia, na verdade são uma montada de cidades, estados independentes, locais, que se juntavam vezes ou outras para impedir que povos inimigos os dominassem. Mas o poder era descentralizado, era organizado de forma que existiam cidades e estados com governos próprios, que às vezes se juntavam para destruir um inimigo comum. Esses povos, eles foram grandes conhecedores também da astrologia, talvez um dos mais avançados, e eles tinham calendários de 365 dias e falavam de um suposto fim do mundo. Só que o calendário Maia, refere-se ao fim de um Si, ou Bactum, e não o início. Ninguém tem ideia de que forma eles foram desaparecendo. Alguns falam que de tanto eles entrarem em guerra entre si, eles foram se autodestruindo, mas não se tem uma prova cabal destas estruturas. E eles é comum, principalmente na perícia de Yucatán, no México, que era a localidade do Império, encontrar cidades de pedra nessas regiões. E eles se organizavam através, mediante a um modelo de modo de produção similar ao modo de produção asiático que vinha a ser isso. O governante da cidade e estado cobrava tributos das terras que era do monarca, né? O rei ou imperador, no caso. E esse pegava parte da produção como forma de pagamento, né? Eles não conheciam o dinheiro e nem dava o valor exato para o ouro e a prata que o europeu dava. E é isso que eu tinha que dizer nesse sentido, né? Eles foram conhecidos como os grandes conhecedores das estrelas e, por isso, conseguiram desenvolver uma agricultura até certo ponto, né? Mas, devido, acredita-se, que as rígidas entre eles mesmos fizeram que, aos poucos, o Império Maia fosse ruindo e estimula-se que a chegada do europeu talvez possa ter contribuído para o desaparecimento do Império Maia. Mas, não há uma documentação que se fala. Atribui-se aos Maias, por exemplo, a invenção do chocolate, porque eles foram os primeiros a produzir o chamado cacau. Através do cacau, eles produziram uma massa que essa massa viria ser o chocolate que conhecemos hoje em dia, né? E é isso que eu tinha que falar referente ao Império Maia. Espero que vocês tenham gostado dessas trilogias, dessas grandes civilizações. Amanhã, eu vou postar esse vídeo. Comentem aí, galera. E, se possível, divulguem esses vídeos, os meus vídeos nas redes sociais para... eu quero criar uma meta aqui, quero ver se eu consigo alcançar as diretrizes, a meta das diretrizes do YouTube até o dia 20, né? em todo esse processo, né? Ou, pelo menos, no período de prazo que eles... que eles irão dar para os Youtubers pequenos. E, no mais, tenha uma boa noite, galera.